Você se preocupa com um assunto chamado paralisia do sono? Tem um internauta que comentou o seguinte Elias, hoje eu tive novamente uma paralisia do sono É assustador Mente desperta, mas o corpo não se move Quando ouvi uma voz masculina agradável E um coral ao fundo cantando em um idioma parecido Com hebraico Depois cantaram em português um hino bonito que dizia Jesus de Nazaré está aqui Ele sorriu para mim O refrão era longo e poético Mas só lembro dessa frase Minha vontade de acordar e me mexer era maior Pedia Jesus para despertar Daí acordei Poderia fazer um vídeo sobre paralisia do sono? Abraço Bom, para entender esse tipo de assunto A pessoa precisa entender de matrix Porque quando a pessoa está passando por esse tipo de acontecimento Porque existem no mínimo dois formatos de paralisia do sono Um que é uma paralisia consciente E uma paralisia que ela já é inconsciente Ela está ramificada ali Mas são assuntos que são mais amplos do que se pode imaginar Eu não vou falar muito sobre esse assunto Mas eu vou passar um escopo que pode auxiliar a pessoa A principiar a resolução disso na sua vida Primeiramente é preciso entender que o planeta Terra está subjugado a uma matrix As pessoas nem sabem, nem fazem ideia Da quantidade de gente que a matrix leva Diariamente Para rituais macabros Para prostituição Para outras finalidades As mais desgraçadas que se pode imaginar Mas essa matrix que aí está Ela é mercantil Ela está hibridizada, acoplada É ela que manda no planeta Aí você pergunta para mim Elias, como pode o Todo-Poderoso permitir isso? Algo tão macabro mandar tanto Jesus Cristo, quando ele esteve aqui Ele passou a receita do bolo Ele disse Vocês vão se iluminar amanhã Vocês vão amar como eu Pronto? Mas ninguém aceitou Jesus Para que a elevação Vibracional do planeta Aconteça Iluminando o planeta E tomando O controle absoluto Criando uma aura protetiva Onde a matrix não pode mais interceder Para que isso aconteça É necessário um número mínimo De concrentes que realmente sejam cristãos verdadeiros Porque a matrix Passou um formato cristão Fora Do que Jesus Cristo trouxe E que não tem nada a ver com ele Na verdade A matrix prepara tudo Ela diz que você precisa amar De um lado E do outro Torna isso impossível para você Jesus Cristo não venceu a matrix Mas ele iluminou-se E passou a receita do bolo Qual é a vantagem De você iluminar a si mesmo É que quando você desencarna Você está isento Livre do retrabalho Da reencarnação Do retorno Aqui Quando nós Viemos para essa dimensão aqui Esse curtinho Período De 70, 80 anos Que é nada Quando nós viemos para cá Nós já existíamos A nossa existência Não se dá a partir do nascimento Através de um útero feminino Aqui no planeta Terra Mas a matrix gosta de prender As consciências aqui Porque ela vive desse sofrimento Dor Tristeza Todos esses sentimentos Suicídio Tudo isso É a moeda forte Pela qual a quarta dimensão Tanto luta E trabalha aqui Quando você chora Tem alguém captando a sua energia Quando uma criança sente dor Quando um velho sente dor Quando alguém se suicida Libera o maior potencial de energia Para eles Para essa dimensão captar E Como ela está interseccionada Em tudo aqui Existem Um tipo de pessoas Que elas só vão conseguir Se livrar de problemas Desse jeito Com paralisia do sono A partir Do conhecimento do entorno Quem faz o que Do seu parentesco Os pais Porque muitas vezes Para a gente encontrar Verdade E livramento Nós precisamos Largar tudo Precisamos virar Siddhartha Gautama Porque a Matrix Cobra todo o tempo O controle A gestão É dela Aqui Aí você diz assim Elias Eu quero me livrar Da paralisia Do sono Mas Você nem sabe Que está em dívida Com a Matrix O que que Siddhartha Gautama Fez Ele começou a perceber Todas as bizarrices Que acontecia Aqui no planeta Terra Ele ficou Boca e aberta O pai dele Que era o rei Não queria que ele visse Tudo que acontecia De ruim Mas ele acabou Acabou vendo E Siddhartha Gautama Viveu Antes de Jesus Cristo Ainda E ele Não aceitou Ele não Não quis entender Aceitar aquilo ali O que que ele fez Ele abandonou Tudo Todo o conforto Toda a riqueza Esposa Filho E foi se iluminar Foi buscar Respostas Ele se isolou Numa mata E meditou E ele iluminou-se É dali que nasceu O budismo Então Se você quer se livrar De um problema Como Paralisia Do sono Você precisa ver Se Você conseguiria Virar Uma espécie De Siddhartha Gautama Existem Pessoas Que vão lá Para as sociedades Secretas E depois Algum familiar Passa a ter Problemas Nesse sentido Porque a Matrix Está cobrando Está ali Ah, mas eu não quero Que o meu parente Lá O meu filho O meu sobrinho Tenha isso aí De negativo Aí a Matrix Vai dizer Olha, então Me entrega tudo O que tu tem Casa, carro, apartamento Como diz o professor Helicolto Casa, carro, apartamento E até mesmo Casamento Porque Tudo isso aí É meu Então Buscar a verdade A iluminação É o primeiro passo Para resolver Os problemas De paralisia Do sono É um assunto Extremamente complexo Porque Há uma desconexão Há ali algo Há um lapso temporal Entre O perispírito E o corpo Do humano Porque quando O ser humano Deita para dormir O perispírito Dele se desdobra Ele sai do corpo E Quando ele volta Ele pode estar Sofrendo Um lapso Ele pode estar Passando por algum Processo Obrigatório Para voltar Para o corpo Por quê? Porque tem algo Comandando o perispírito Porque quando Esse perispírito Volta para o corpo Ele está 100% Reintegrado Aqui nessa dimensão No planeta Terra Mas tem um lapso De segundos Um minuto Alguma coisa Assim que O corpo É uma coisa E o perispírito É outra Uma coisa Está se adiantando A outra Mas está trazendo Prejuízo Para a parte Consciente Da psique Porque a pessoa Pode passar Por medo Por pavor Por algo assim Primeiramente A minha sugestão Para a pessoa Começar a se livrar De problemas Dessa ordem É Através De uma carta mágica Que ela é muito Poderosa Ali na carta mágica Você vai Falar desse Problema Mas no sentido Positivo Aqui embaixo Na descrição Deste vídeo Eu tenho um link Que leva você Para uma página Minha No Blogspot Onde todos Os meus vídeos Estão em ordem Alfabética Ali você aprende A fazer a sua Carta mágica E aprende também A importância De uma carta mágica Na sua vida Na carta mágica Você vai escrever Eu sou muito grato Ao universo Ou ao cosmos Ou a Deus Ou ao anjo Gabriel Por ter me livrado Da paralisia Do sono Eu me tornei Muito feliz Muito saudável Extremamente feliz E Harmoniosa Comigo mesma Nesse sentido Você vai fazer A sua carta mágica Por quê? Porque A parte subconsciente Vai passar A retirar Lapsos negativos De lá Mexendo a reprogramação Lá E vai Elencar Esses novos Detalhes Ali Que por repetição Você Criou Através Da carta mágica E O seu mental Vai entrar Numa auto hipnose Produzida por você mesmo Afim de resolver isso E o seu subconsciente Vai ser ativado Nesse sentido De livramento Porque O seu subconsciente Vai se concentrar 100% do tempo Em soluções Tudo Tudo que o seu subconsciente Visualizar Tudo que ele ouvir Ele vai procurar Captar tudo de positivo No sentido De eliminar A paralisia Do sono Mas a pessoa Precisa Primeiramente Querer buscar Verdade É preciso Ter o interesse Por verdade Buscando Verdade Acima de tudo Se você Virar uma espécie De Siddhartha Gautama Você vai ver A matrix Depois que você Ver a matrix Se você Precisar Entregar Alguma coisa Você já vai Estar consciente Do que Precisa entregar Porque Siddhartha Gautama Precisou Entregar Tudo Para poder Ter livramento E encontrar Verdade E Siddhartha Gautama Ele é um avatar Ele é uma Grande consciência Tanto é que Ele é reverenciado Até hoje Ele é um bom Exemplo Então Não é possível Atualmente Dois mil anos Se passaram A partir da Vinda do mestre E não foi possível Iluminação Nenhuma E nem está Previsto isso Porque amar É uma coisa Que o povo Não consegue Eles vão Nas igrejas Dia e noite Quando O vizinho Ou um parente Comete um errinho Desse tamanho Eles já Praguejam Aos quatro cantos Estão servindo A matrix E nas mensagens De Jesus Mais iluminar A si mesmo É possível Outro dia Uma moça Perguntou pra mim Aqui no meu canal Escuta Elias Eu estou Ouvindo um chiado No meu ouvido O que que é isso Aí eu disse Pra ela Você deve ir ao médico Mas provavelmente O médico Não vai achar Nada Nos seus ouvidos E isso pode Estar acontecendo Com você Por quê? Porque é Tão grande E tão diverso E tão suíno Os interesses Da matrix Sobre o humano Que são Diversos formatos Que tentam Controlar o humano Todo o tempo Existem muitas Tecnologias Que trabalham Com ondas Existem Ouvidos Mais sensíveis Que são Mais impactados Por estas ondas Daí Todo esse Mecanismo Todo esse Aparato Que existe Tá acontecendo No planeta Tentando Controlar As massas Esse tenta Daqui O outro Tenta De lá Mas na verdade É a própria Matrix Botando a concorrência Aumentando o sofrimento Não resolvendo nada Porque há dois mil anos Nada é resolvido Porque Jesus Cristo Passou a receita Do bolo Vocês querem resolver Se livrar Do estupro Da queimação Cremação De crianças Vivas De todo tipo De atrocidade Vocês A receita Do bolo Tá aqui Vocês precisam Iluminar A si mesmos Quando um percentual De pessoas For iluminadas Aqui nesse planeta As benesses Desse percentual Mínimo Exigido Pelo cosmos Vai impactar Para todos Positivamente Aí pronto A Matrix Perdeu o controle Então Eu mesmo Recebi Duas pessoas Aqui na minha casa Outro dia Me trouxeram Um livro Era um livro Religioso Bíblico Que falava Da destruição Do mundo Eu não li o livro Não abri Queimei Mas naquela Mesma noite Que eles estiveram Na minha casa E insistiram Em deixar aquele livro Que eu não queria E que eu queimei Depois Além de as luzes Da minha casa Não funcionar Mais direito Naquela mesma noite Eu tive uma espécie De paralisia De paralisia Também Tinha um homem Ali de terno Escuro E chapéu escuro Ao meu lado E eu não conseguia Me mexer Eu tentava Chutar aquele homem E não tinha força Por quê? Porque realmente Não é brincadeira É muito sério Esse negócio Aí Eu peguei Eu tive essa paralisia E também O que que eu fiz? Outro dia Queimei aquele livro Ali Porque Alguma coisa Estava chegando De muito negativo Para o meu astral E é tudo Muito misterioso Também Tá? Agora uma coisa Não se discute Existe sim Uma matrix O professor Hélio Couto Chama essa matrix Ele define Como astronautas Negativos Da quarta dimensão É um nome Que A gente pode utilizar Que vem bem Acalhar Mas o primeiro passo Para você resolver Problemas aí Do sono Na sua vida É Qualquer que sejam Os problemas Da sua vida De saúde Ou não De sono Ou não É através De uma auto-hipnose Porque todo o tempo O seu astral O seu mental Vai se ligar Naquilo que você Prospecta Na auto-hipnose E elencando E elencando A cura Desse lapso Noturno Existem pessoas Que tem isso Até mesmo Durante o dia E várias vezes Durante o dia Também Mas isso começa A partir da busca Pela verdade Você vai Magnetizar As soluções Que você precisa Para a sua vida Através de auto-hipnose Porque 100% Dos habitantes Do planeta Terra Vivem sob hipnose Algumas pessoas Vivem hipnotizadas Uma grande quantidade Pela própria Matrix Que fica Captando daí Sofrimento Tristeza Angústia Suicídio Assassinato Aí tem uma parte Que vive hipnotizada Para os interesses Da submatrix São todos os porcalhões Que não se preocupam Com verdade E que entendem A Matrix Como a chefona Mesma ser temida E existe um percentual Mínimo Que estão sim Auto-hipnotizados Para os próprios Interesses E quem se utiliza Da carta mágica Está fazendo parte Desse Conglomerado Então seja Você mais um A mudar As hipnoses Do seu subconsciente Se você Se auto-hipnotizar Positivamente Você vai Ter o seu Piloto automático Ativado No sentido De achar As soluções E não A de servir Algum comando Subconsciente Imperfeito Ali Alguma coisa Negativa Perturbadora Para a pessoa Ter esses problemas Aí É porque ainda Existem Assuntos Espirituais A ser resolvidos Mas o primeiro Passo Para toda E qualquer Doença É entender Que existe Uma matrix Quem conseguir Enxergar a matrix Enxerga tudo O que precisa Para se livrar De problemas Quaisquer que sejam O que a matrix Utiliza No planeta Terra Para fazer O seu trabalho Suíno Religiões Política Problemas De saúde Por que Que Aquela Panda Que aconteceu Há pouco Tempo É Não durou Muito Porque Existem Algumas Pessoas Muito Poderosas No planeta Terra Que combatem A matrix Porque A matrix Fez aquela Panda Para Shipar A humanidade Estava Tudo pronto Ship Tudo Toda A logística Estava Definida Já em 2019 Quando Foi Em 2020 Quando a Panda Chegou Não Foi Possível Shipar Os Humanos E Nós Já Estamos Em 2023 E a Matrix Não Conseguiu Por que Porque Existem Pessoas Extremamente Poderosas Que Cortam Os Trabalhos Da Matrix Atuam Mesmo E tem Poder Realmente Dado Pelo Todo Poderoso Mas É Preciso Que Existam Essas Pessoas Porque A partir Do Momento Que Essas Pessoas Deixarem De Se Interessar Pelo Planeta Então Vem A Panda E Mais Panda E Eles Ship 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 Em Todo Mundo E Aí Acabou É Boi Na Corda Nenhum Animal Quereria Estar Na Situação Do Humano Obedecendo A Matrix Na Totalidade Bom A Realidade Do Planeta Terra Ela É Realmente Impactante Agora Existem Pessoas Que Querem A Versão Romantizada Da Coisa Daí Não É Possível Meu Canal Está Aqui Para Prestar Verdade Para Vir Somar Tá Então Aqui Eu Não Posso Passar Romantismo Para Ninguém Sob Nada Porque O Prospecto O Escopio Espiritual Do Meu Trabalho Aqui No Youtube Quer Que Você Se Ilumine Quando O Internauta Vem Para O Meu Canal O Pavilhão Mental Dele Vai Clareando Mais E Mais A Medida Que Ele Se Permite Ser Iluminado As Coisas Negativas Passam A Se Dissolver Tão Somente Pelo Poder De Empatia Cristã Divina Do Escopio Espiritual Do Meu Trabalho Aqui No Youtube Você Já Sai Sim Do Meu Canal Poderoso Para Resolver Problemas Inclusive De Paralisia Do Sono Prezado Internauta Eu Quero Que Você Alargue Um Belo Sorriso No Seu Rosto Porque Nem Sempre Eu Consigo Responder A Todos Mesmo Assim Eu Quero Que Você Fique Feliz Porque Você É Impactado Muito Positivamente As Benesses Do Todo Poderoso Estão Para Você Também Pode Ter Certeza Que O Meu Canal É Água Limpa Agora Faça Sua Carta Mágica Mude O Seu Estado Vibracional Para Começar A Combater Os Problemas Gerados Por Uma Matrix Que É Infernal Obrigado Por Seu Like Se Inscreva No Meu Canal E Ative O Sininho Para Me Seguir Porque Quem Me Segue Segue O Bem E Bote Um Sorriso Largo No Seu Rosto Porque Se Você Chegou No Meu Canal É Porque Você Vocês São Os Sonhadores Mais Amados Da Via Láctea Porque O Meu Trabalho Eu Faço Sempre Com Muito Amor Muita Gratidão Mesmo Por Assistir Dos mil Seeds B B B B B B B B Obrigado.